É, todo mundo adora perder um tempinho ali no Reels, no TikTok, né? Quem nunca? Dá uma risada, vê um negócio diferente. Mas, pra gente que trabalha com marketing digital, que faz anúncios na internet, que movimenta as pessoas, né? Tira elas das redes sociais e leva até a nossa estrutura de vendas, leva elas pra verem ali os nossos produtos. Pra gente, principalmente, a cada dia que passa, a gente tem que entender cada vez mais o que que tá acontecendo com o público como um todo, que tá na rede social por causa do TikTok, por causa do Reels e por causa desses vídeos cada vez mais rápidos que a gente tem acesso aí a todo momento. E aí, não é piada não, tô falando sério. Isso aqui, muito provavelmente, tá atrapalhando e muito as suas vendas. Muito mesmo, tá? Muito mesmo. Porque, é, você vai entender aqui ao longo do vídeo, mas tanto tem gente que tá ignorando o que tá rolando, como também tem muitas pessoas que estão tentando utilizar aí a teu favor um pouco de tudo isso, só que acabam dando um grande tiro no pé. Enfim, bora trocar essa ideia. Fala, galera, João Castanheiro aqui. Começando mais um videozito. E, ó, igual vocês estão acostumados, aí você tira o porrada e bomba, vou te passar esse conteúdo aqui. E, de verdade, ó, se você... Acredito que grande parte de vocês, até nós que estamos aqui, eu, de uma forma ou de outra, que tô produzindo esse conteúdo, todos nós estamos sofrendo, digamos assim, né? Bem, entre aspas, um pouco com o efeito TikTok que tá rolando na internet como um todo. Mas, ao mesmo tempo em que ele pode estar te atrapalhando neste exato momento, ainda hoje ele pode se tornar, talvez, o seu melhor aliado. E aí eu tô falando sério, tá? Principalmente aqui conversando com quem faz anúncios online, né? Quem faz criativos. Se você entender como utilizar isso daqui a teu favor, da forma correta, e aí você sair deste vídeo e ir fazer um criativo com essa ideia que eu vou te passar, eu te dou certeza que esse criativo que você vai fazer pode vir a ser um grande criativo campeão de vendas, ok? Mas tá, vamos lá. Direto ao ponto aí pra gente já partir pro conteúdo e você entender o que você tem que fazer. Que efeito TikTok é esse que você, a partir de agora, não pode esquecer por nada? O efeito TikTok nada mais é do que os inícios de vídeo que a gente vê nas redes sociais sendo cada vez mais peculiares, cada vez mais intensos, cada vez mais interessantes. E o melhor é que a galera tá cada vez mais criativa, pô. Muitos utilizando uma criatividade extremamente construtiva, já outros não entendendo nada, né, do que tá por detrás desse início tão impactante. Mas ó, seguinte, vamos pra tela do meu computador aqui que eu vou tentar assentar, né, essa ideia aí na tua cabeça pra que ela te ajude a ganhar cada vez mais dinheiro aqui no digital. Seguinte, quando a gente fala de um criativo, principalmente, né, só contextualizando aqui pra quem ainda não é tão familiarizado, familiarizada com o termo criativo, essas imagens, vídeos que você vê aí o dia inteiro sendo anunciados na internet, que aparecem pra você, ou então um vídeo que você posta na sua rede social mesmo pra chamar as pessoas que vêm pra comprar algum produto teu, pra dar uma olhada em uma proposta que você tenha a fazer pra ela, aquele vídeo, aquela imagem, a gente chama de criativo. Mas aqui aí, nesse ponto em específico, eu tô falando mais de criativos em vídeo, tá? Porque vídeos convertem mais, contanto você entender isso, melhor pra sua vida. Todo criativo em vídeo, ele tem, assim como qualquer outro vídeo, três partes principais, que são início, meio e fim, certo? Beleza. No criativo, a gente fala, costuma falar e costuma dar o nome pra esse início de Hulk. Aí que você já deve tá vendo, todo dia pra mim, pelo menos, aparece um altos vídeos. Os 20 melhores Hulk's da atualidade, aparece lá no meu Reels. E aí é tipo um caboquinho copiando o conteúdo do outro, eu já não aguento mais, mas enfim. O início do teu vídeo, o início do teu criativo, ele tem o objetivo de segmentar o público e despertar interesse. Então, segmentar e despertar interesse. No meio do teu criativo, basicamente, aí é a tua copy mesmo, né? A sua copy. Onde você usa aí suas argumentações, os seus posicionamentos, onde você prova algo que seja importante pra você, mas que, no fim, basicamente, você faz tudo isso com o objetivo de despertar o interesse, né? Fazer a pessoa que vê aquele teu vídeo começar a olhar praquilo que você tá falando com olhos um pouco mais intencionais, digamos assim. A partir de algo que você fala naquele criativo, a pessoa que tava só perdendo tempo ali, ela vira e fala, espera lá, deixa eu ver um pouco mais sobre isso, porque eu tenho interesse. No fim do teu criativo, a gente sempre tem ali a nossa CTA, nossa chamada pra ação. E é onde você vira pra pessoa e fala, ó, clica nesse link aí e vai ali pra algum lugar, vai no meu WhatsApp, vai pra próxima página, vai ver aquele vídeo pra você entender um pouco mais disso tudo que eu tô falando. Em resumo, é onde você fala pra ela, vai pra próxima página e passa o cartão. Aí, o objetivo de te falar tudo isso daqui nem era pra dar um toque em cada parte do criativo, mas já que a gente tá aqui, eu vou te dar uma dicasinha também aqui nessa parte da chamada pra ação. Se você quer que a pessoa saia da rede social e vá até a tua página, vá até a tua estratégia de venda, o teu criativo, a sua chamada, ela precisa estar acompanhada de algum mistério pra aquela pessoa. Como assim mistério? Vou te dar um exemplo que é impossível você não lembrar se você tá na rede social aí todo dia. Já viu algum Reels ou TikTok daqueles filmes? Que basicamente aparece ali uma cena de um filme e aquela cena é tipo a cena do filme, é uma cena muito boa. E você vai lá e assiste aquela cena até o final e quando tá no ápice da cena, os infeliz, na moral, eu fico puto quando eu fico puto da vida, desculpa a palavra, eu fico bem nervoso quando eu vejo essa parada. Quando tá no ápice da cena, o vídeo termina e eles colocam lá a parte 2 no meu perfil. Eu quero matar aquele povo. Mas não posso mentir, né? Realmente, eu saio, paro tudo que eu tô fazendo, eu vou lá no perfil do cara e fico rodando pra baixo até que eu acho a bendita da parte 2 daquele vídeo porque eu preciso ver, eu preciso fechar aquele looping que aquela pessoa abriu na minha mente. O teu criativo funciona da mesma forma. Se ao longo do teu criativo você entrega tudo que a pessoa tava esperando, você abre um looping e você fecha muito bem fechado aquele looping que você abriu. É como se no exemplo ali do vídeo do filme parte 1 e parte 2 a pessoa não tivesse motivo nenhum pra clicar e saber mais do que você tá propondo. A única coisa que vai fazer ela sair da rede social, ela parar o que ela tá fazendo e ir ali e ver o que você falou pra ela ver, o único motivo dela tomar essa atitude é o motivo dela ver que ali tem algo a mais. É ela estar com curiosidade, ela estar precisando de uma informação a mais, ela estar querendo entender alguma coisa que ela não entendeu. É beleza. Eu te falei tudo isso aqui muito pra te dar um conteúdo massa também ao longo do vídeo, né? Claro, sempre. Sempre o objetivo desse canal. Entretanto, é pra gente trocar uma ideia dessa primeira parte aqui, desse hook que basicamente é o início do teu criativo, é o início do teu vídeo que faz a chamada ali, né? Que é o primeiro impacto que você gera nas pessoas que estão ali na rede social. E se você tá estudando mesmo sobre marketing digital, com certeza você já já deve ter visto várias formas diferentes que são ensinadas por aí que dizem qual é a forma correta, né? Quais são algumas das formas que você pode utilizar pra começar um criativo, começar uma cópia, pode começar com uma promessa, com uma prova, com uma pergunta, com uma afirmação. E sim, tudo isso realmente funciona. Mas o efeito TikTok que vem sendo gerado cada vez mais forte é justamente neste iniciozinho. É justamente na primeira frase, é justamente nos primeiros 3, 5 segundos ali deste teu vídeo. E o fato é que a galera tá apelando cada vez mais, a galera tá sendo cada vez mais disruptiva, fazendo cada vez mais coisas bizarras neste início. E isso tá acostumando o público a não dar tanta bola pra qualquer coisa. Isso quer dizer de uma forma bem simples e direta que se você não está fazendo os teus hooks da forma correta, muito provavelmente você tá deixando dinheiro na mesa, mas, muito provavelmente também, pelo fato da sua concorrência estar sabendo utilizar muito bem esses hooks, com certeza os anúncios deles estão performando melhor do que o teu e atrapalhando a performance dos teus anúncios, atrapalhando com que o público realmente te dê a moral e a atenção que você quer. E aí a gente passou a ter algumas formas padrões que parcelas das pessoas que trabalham com marketing digital acabam agindo perante ao famoso hook. A gente tem o grupo das pessoas que ignoram o hook e seguem fazendo tudo igual sem levar em consideração tudo o que tá acontecendo. A gente também tem o grupo de pessoas que até tentam caprichar um pouquinho, mas no final das contas acabam fazendo mais do mesmo. O terceiro grupo ele é peculiar e eu tenho certeza que você vai conseguir identificar fácil essa galera aqui. O terceiro grupo é o grupo dos espertões. Vou colocar até entre aspas aqui. Os espertões que entenderam o princípio do hook mas não entenderam a essência. E eu já vou te explicar. Caraca, João, aí você falou bonito e não entendi nada. Entenderam o princípio mas não entenderam a essência. Pois é, galera. Saiu aqui na hora. Ficou bonito, ficou chique. Já já você vai entender, mas pior que é bem isso aqui mesmo. E o quarto grupo é de quem realmente dominou o game. O primeiro grupo tá ficando cada vez mais pra trás, disparadamente. O segundo grupo tá deixando muito dinheiro na mesa porque assim, o básico bem executado nunca vai deixar de funcionar. Só que tá deixando dinheiro na mesa. O terceiro grupo ele é o que tá assim, ó. Meu Deus, as métricas estão tão boas. Como assim não tô vendendo? Ai, pior que não é de rir não porque isso aqui é uma tortura. Então basicamente a pessoa vai lá e faz um criativo, faz uma comunicação que aparentemente gera um movimento, gera clique, a galera de uma forma ou de outra até se interessa, mas no final das contas na hora do vamos ver, né, na hora de passar o cartão, é, ninguém tá passando. O quarto grupo tá vendendo cada vez mais. Colocar aí um numerozinho aqui que fica melhor pra você entender. Ô João, legal o que você tá falando, cara. Tá fazendo sentido, mas até agora eu não entendi onde você quer chegar, meu amigo. Então vamos lá que agora você vai entender. Coloca essa frase aqui na sua cabeça, ó. Observação. Se seu Hulk é morno, ele muito provavelmente, muito provavelmente, é claro que a gente tem aí os casos disruptivos, né, mas se seu Hulk é morno, ele muito provavelmente está te gerando muito menos resultado do que era pra você estar tendo. João, como assim morno? O que você quis dizer com isso? Pensa aí na tua vida mesmo, o que é uma pessoa morna? Você faz uma pergunta pra ela de sim e não, a resposta dela é talvez. Você pergunta pra ela sobre um tema polêmico, sobre algo que tá na boca do povo, algo tenso, ela fala, ah não, não me envolvo com essas coisas não. Em resumo, quando o assunto fica sério, ela finge que não tá vendo ninguém, quando o assunto fica sério, a pessoa finge que não tá ali. E aqui a gente entra numa parada polêmica, porque assim, eu mesmo sou um cara que eu não curto muito eventualmente ficar com alguns posicionamentos que podem gerar percepções equivocadas do que eu disse. Não curto às vezes falar algo que por um instante que seja, eventualmente a pessoa que recebeu aquela parada, ela vai ficar puta, vai se sentir mal, vai achar que eu tô atacando. entretanto, existem formas corretas de se fazer isso. E acho que até a gente tá num momento bem propício, né, pra que você entenda isso de uma forma muito clara. Vocês viram aí o que aconteceu agora nas eleições, né? Nas últimas eleições lá de São Paulo, Pablo Marçal apareceu na internet inteira. Como que ele dominou a internet inteira, todo mundo viu ele, todo mundo viu o que que tava acontecendo, sem colocar um real aí de dinheiro em tráfego, campanhas publicitárias enormes, nem nada disso. A grande estratégia foi o quê? Foi sempre pegar cortes, né? Vai lá e pega, rolou um grande debate lá, quatro horas de debate, três horas de debate. Pega uma frase que foi falada, um ponto bem específico, só que é a frase, é o ponto, é o momento daquele debate que gerou, gerou um ápice de energia. Todo mundo que tava assistindo ao debate naquele momento, quando viu aquela, ouviu aquela frase, ouviu aquela cena, por si só, aquela frase, aquela cena, já fez a pessoa olhar assim e falar, caraca, vamos pegar alguns aqui, o momento da cadeirada do Datena, todo mundo viu isso, o momento que pega lá e mostra a carteira de trabalho pro Boulos, ou então, as outras, os outros diversos momentos em que ele meio que atacava ou ironizava um pouco o concorrente com algum apelido, chatábata, bananinha, né, que era o outro lá, o bananinha, como é que era os outros? Enfim, você entendeu, mas a grande questão é, os cortes sempre começavam com um posicionamento não-murno, com uma frase não-morna, e se a frase, se o posicionamento, se a cena não é morna, elas, todas essas cenas, todas essas frases e todos esses momentos têm um ponto em comum, e esse ponto em comum é que todos eles geram um gatilho emocional construtivo para aquilo que a pessoa quer trazer naquele momento, na verdade, até esqueci de uma palavrinha, eles geram um gatilho emocional imediato e construtivo para o contexto, então quando o Paulo Marçal vai lá e pega a carteira de trabalho e bota na cara do Boulos, pô, todo mundo ficou doido com isso acontecendo, por que que isso é construtivo para ele? Porque ele queria falar como que esse cara aqui que não trabalha sempre viu as custas do governo, assim, não quero treta não, tá, galera, só estou dizendo aí o que que, no final das contas, era o objetivo dele, olha eu sendo morno aqui, eu era Paulo Marçal mesmo, ah, esse cara não trabalha e não, pô, o que que esse cara serve? Não trabalha, só fica cheirando por aí, né, e fazendo umas coisas erradas, gastando do seu próprio dinheiro para tentar se eleger, ou seja, não é só a carteira de trabalho, a carteira de trabalho também traz a mensagem, também segmenta o público correto que vai gostar de ver aquela parada, seja para criticar ou seja para apoiar, então agora você vai prestar atenção, se você estava viajando, você foi pegando meio por cima essa informação, agora é o momento chave desse vídeo para que você pare de perder teu tempo, né, perder dinheiro com outras pessoas fazendo isso e você não e use isso a teu favor, isso é um detalhe, escuta tudo antes de você ficar pensando coisa e já arrumando desculpinha para não fazer, escuta tudo, confia, vai, vamos lá, se você procurar trazer afirmação polêmica ou ironia ou raiva ou humor ou deboche ou qualquer ou então algum dos sete pecados capitais no seu Hulk, se você trouxer algum desses elementos de uma forma muito bem colocada logo nos primeiros três a cinco segundos do teu criativo, a chance desse teu criativo ser um campeão de vendas e explodir, se todo o restante do teu contexto esteja bem montado e bem organizado, passa a ser de verdade assim, dez vezes maior do que dos criativos que você fez até hoje e eu não tô brincando, até peguei aqui os sete pecados capitais com o nosso amigo chat GPT para colocar aqui para vocês e na verdade, vamos trazer para o YouTube um pouquinho da pegada EVO, vai, quem é aluno, aluna EVO, aí já tá acostumado, acostumada, mas vou fazer um pouquinho aqui com vocês para vocês entenderem como ir a fundo nisso, como realmente trazer para a prática e usar a teu favor, mesmo que você não goste de usar a teu favor, tem como você adaptar para a tua realidade, adaptar para uma forma que fique interessante para você. Tamo aqui no chat GPT então e tamo no ROI, que é um avatar que a gente libera para os nossos alunos, ROI, copywriter cabeça, mandei um, mandei o textinho que a gente criou aqui no docs para ele, falei para ele basicamente levantar ali no banco de dados dele o conhecimento que ele tem a respeito de tudo isso, porque eu vou fazer alguns pedidos para ele aqui. Para quem não sabe o que é um avatar GPT, basicamente é um chat GPT personalizado que a gente cria, onde a gente treina ele, ele é extremamente treinado para ser muito bom em algo em específico. Esse avatar aqui, assim como você pode ver aqui em cima, estava lá no início, eu criei ele para ser um grande especialista em copywriting, quem usa ele aí sabe do poder do grande ROI. Mas tá, agora que ele está preparado aqui, quero só te dar uns exemplos aqui de alguns, tanto que eu já usei como que eu já vi no mercado performando muito bem para você entender um pouco de como que é feito na prática e depois eu te mostro como que o chat GPT pode contribuir contigo nessa jornada. Nó, esse dia, esses dias para trás eu vi um muito bom, muito bom mesmo, basicamente foi um criativo de emagrecimento, tá, em que o Hulk, o início do criativo, aparecia uma imagem de uma mulher bem acima do peso e um homem, assim, uma voz de um homem bem, uma voz bem, bem tosca mesmo, sabe, bem congruente com um indivíduo, um personagem que teria coragem de fazer uma cena como essa e basicamente no início, né, tá, presta atenção, eu vou falar aqui bem baixinho, mas ele entrava ali no início criativo e falava assim, não era essas palavras, mas o sentido era esse, meu Deus, olha essa baleia passando aqui na frente, esse era o começo do criativo e logo depois que entra essa frase, olha que genial, logo depois que entra essa frase, sai a voz do homem e vem a voz de uma mulher e aí a mulher que era realmente quem tava fazendo o criativo, continua ele falando assim, eu não sei você, mas eu passei por uma situação como essa várias vezes na minha vida, então, o que que você tem que pensar? Aquela pessoa, aquela mulher, ela vendia um produto de emagrecimento ou de beleza, enfim, não prestei muita atenção depois, o público dela tinha uma dor, tem o desejo, ela conhece o público, com certeza, situações como essa, afirmações como essa que aconteceram no início do criativo, são afirmações que deixam aquele público-alvo em específico extremamente nervoso, nervosa, quando simplesmente escuta ou imagina a cena acontecendo, então, quando a pessoa vai lá e traz isso no início do criativo, pensa, ela vende um produto de emagrecimento e ela começa com uma afirmação como essa, olha aí, essa tan aparecendo, passando na frente, na hora, todo mundo que faz parte daquele público-alvo que ouviu, ouviu aquele criativo, já levantou os nervos lá nas alturas e ao mesmo tempo que levantou o nervo, também levantou a dor, ou seja, ao mesmo tempo que trouxe um início extremamente impactante, também segmentou o público de uma forma bizarra e também já colocou ele sentindo, sabe, com os nervos a flor da pele, com as emoções a flor da pele e se você é um bom estudioso, uma boa estudiosa a respeito de vendas, você sabe que as pessoas compram em que momento, compra quando ela tá banhando manga, viajando na maionese, ou então compra quando ela tá mais emotiva, quando ela tá mais impulsiva, triste, feliz, quanto mais emotiva a pessoa tá, mais ela compra, mudando completamente de nicho, outro que eu achei genial assim, que eu vi, que eu adorei, era um de construção civil, e na verdade de uma loja, tá, uma loja que vendia ferro pra obra, pra construção civil, certo? Beleza. Eles exploravam a preguiça, e basicamente aparecia o engenheiro dando um rala gigantesco em um pedreiro, em um servente que tava lá deitado no meio do expediente, na sombra, tranquilão assim, porque ele não tava trabalhando, e aí na verdade, esse explorou a ira e a preguiça, e aí chega o engenheiro lá brigando e pergunta pro cara por que ele não tá trabalhando, aí ele vira pro cara e fala assim, ué patrão, hoje meu serviço aqui, eu vim totalmente focado pra colocar os ferros no lugar, dar um tapa na obra e acelerar ela, só que os ferros não veio, os ferros não chegou, a equipe inteira tá parada, eu não sei se você trabalha com obra ou já conhece alguém, já escutou história de quem trabalha com obra, mas faltar material, inclusive ferro, né, que chegam em umas partes da obra que são, que é indispensável, né, precisa de colocar as vigas, precisa de colocar tudo certinho pra obra prosseguir, isso é de deixar qualquer caboclo, e normalmente ou não chegou o ferro porque tava faltando verba, ou então porque tava faltando ferro ali na região, os preços tava muito em cima, não tava valendo nada pra não comprar, e aí chegava lá, começava assim o criativo e vinha a loja, né, que vende ferro, vendendo teus produtos ali pra todo mundo que é desse público-alvo, aqui ó, criei um textinho agora no chat GPT e pedi pra ele me dar várias ideias com base nesses tópicos aqui, e eu coloquei o nicho de orquídeas, tá, mulheres aí que gostam de criar e cuidar de orquídeas, inclusive eu já, no meio do caminho, já até pensei em um aqui, imagina uma cena de uma senhora cuidando dessas orquídeas e quando ela dá bobeira assim, o neto vai lá e tentando ajudar, joga veneno nas orquídeas e mata todas elas, achando que na verdade tava jogando um produto bom pra cuidar dessas orquídeas e todas elas morrem, é um início diferente, é um início que desperta sentimento, é um início que traz o dia-a-dia, traz o sentimento, desperta a parada e seguimento o público, e ao mesmo tempo é completamente diferente de tudo que a galera tá fazendo hoje em dia, o negócio vai lá e vende mais, olha esse da preguiça aqui, também me veio uma ideia, você vai lendo as paradas e vai tendo ideia, coloca duas pessoas cuidando da orquídea todo dia, e coloca lá os dias passando, uma trabalha o dia inteiro cuidando das orquídeas, a outra todo dia chega lá e só bate um produtinho assim, o tempo vai passando e a da que só bate o produtinho fica cada vez mais bonita, e a da outra fica bonitinha, legalzinha, mas não chega nem perto daquela que só bateu o produtinho e trabalhou quase nada ao longo do dia, você tem uma ideia como essa? Você vem no Google e faz o que? Pesquisa, vídeo onde isso aqui acontece, isso aqui também, você pega lá e coloca no início do teu criativo e coloca uma narração de fundo, quem tá ignorando tá ficando pra trás, quem tá fazendo mais do mesmo tá deixando dinheiro na mesa, os espertões são os que estão vendo isso acontecendo, só que ao invés de fazer de forma correta e que segmente o público de forma que tudo contribua pra que ele atraia o público correto, da forma correta e despertando interesse, ao invés dele fazer isso ele pega o que? Sabe aquele vídeo da bola de beisebol? Todo mundo já viu esse vídeo, o cara vai lá e bate a bola de beisebol e aí parece que a bola vai te atacar no seu celular, aí ele vai lá e coloca isso no início do criativo e depois começa o criativo dele, ou seja, ele pega um vídeo nada a ver de beisebol pra criar um Hulk curioso que no final das contas não tá contribuindo com nada, consegue até métricas boas, mas no final das contas não tá usando certo, agora, quem tá fazendo do jeito que eu tô te falando, principalmente, tá, diquinha final aqui desse vídeo pra ajudar vocês, melhor dica, polêmica, quanto mais polêmico, melhor, aí o que que você faz? Você gera polêmica na primeira frase e contextualiza na segunda, você não precisa gerar uma polêmica que você, que ataca o teu público e que parece que você é o mal, você pode gerar uma polêmica e falar, olha que escroto isso, nada a ver, tamo no mesmo barco, então tudo tem a forma certa de se fazer, basta você parar pra pensar, pensa naquela lá, da mulher que tava acima do peso e aí depois entra uma narrativa totalmente o contrário, no YouTube você já deve ter visto vários, como a gente pesquisa muito, tem alguns que falam de relacionamentos também bem intensos que são umas mulheres no podcast, falam de situações delicadas que acontecem ali na vida 2, e isso pros dois lados, elas vendem tanto pra mulher quanto pra homem, elas tão vendendo demais, fica de olho aí, às vezes já até apareceu pra você, mas a grande questão é sempre, na primeira frase, algo bem forte, bem impactante, bem sentimental e de preferência bem polêmico, enfim, vídeo ficou longo, você ficou aqui até o final, quero saber se você que ficou aqui até o final, vai testar essa parada, ou então você vai ser só mais um, mais uma daquelas que viu o vídeo, pegou um conteúdozinho massa, achou legal, mas não usufruiu dele, se você vai testar, deixa eu saber quem é você, deixa eu ver o teu nome, deixa eu ver quem é tu, coloca aqui, vou testar, João, assume esse compromisso comigo, assume esse compromisso contigo na verdade, colocando aqui, bora gerar um movimento, bora trocar uma ideia aqui embaixo, é trabalho pra fazer esses vídeos, então pelo menos agora no final, deixa eu ver quem que realmente vai aproveitar isso aqui ao máximo e botar pra quebrar pra ter mais resultado, comenta aqui, vou fazer João, enfim, mais um conteúdozinho aí, ó, de ouro pra vocês, espero que essa parada contribua muito na tua trajetória, é só usar, se usar, dá resultado, se não, você vai assistir quem tá usando, enfim, grande beijo no teu coração e a gente se vê no próximo vídeo, valeu!